Olá, eu sou Luiz Davidoves, presidente da Carinha Brasileira de Ciências. Venha participar conosco da nossa próxima reunião Magna, que ocorrerá no período de 8 a 10 de maio deste ano, onde teremos um grande leque de discussões sobre política de ciência e tecnologia, sobre rumos da ciência brasileira. Apresentaremos um projeto de Ciência para o Brasil, que envolve uma perspectiva para a nossa ciência para os próximos anos. Teremos grandes nomes também da ciência nacional e da ciência internacional. Vai ser certamente uma reunião excitante, com muita novidade sobre ciência e com muitas propostas interessantes para o Brasil. Venha participar conosco! Legenda Adriana Zanotto